E aí galera, tudo bem? Vamos fazer a questão 26, bora lá! A influenza é uma doença sazonal de ocorrência anual. Em regiões de clima temperado, as epidemias ocorrem quase que exclusivamente nos meses de inverno. No Brasil, o padrão de sazonalidade varia entre as regiões, sendo mais marcado naquelas com estações climáticas bem definidas, ocorrendo com maior frequência nos meses mais frios, em locais de clima temperado. Algumas orientações e cuidados são fundamentais para evitar a transmissão da influenza e outras doenças respiratórias, como as da seguir, com exceção da... Aqui então, gente, ele está pedindo informações, na verdade está falando um pouco sobre a influenza, sobre algumas características, sobre como que ela atua, em que meses que ela atua. Então vale a pena você ler de novo, dar uma estudadinha aí, que são informações importantíssimas que tem nesse enunciado, tá? Mas a pergunta que ele quer saber é sobre a questão da prevenção. O que a pessoa pode ter, no caso, porque o acesso, ele serve para orientar, orientar e também para a questão do cuidado, né? Então é importante essa pergunta. E é bem simples, porque se você pensa em influenza, você pensa em gripe. Então a maioria das pessoas já tem uma noção do que precisa se prevenir aí, para que não possa pegar. Mas é importante, principalmente a gente, o ACS, ter essa noção. Então vamos lá, gente. Então ele quer saber qual que não é a orientação, o cuidado que a pessoa tem que ter em relação à influenza. Vamos lá. Evitar contato próximo com as pessoas que apresentam sinais e sintomas. É importante evitar? Sim. Por que? Senão a influenza é feita pelo contato com a pessoa infectada. Contato, digo, na parte das vias respiratórias e tal. Então, ou de objetos ou coisas que a pessoa pegou e que estavam infectadas. Então é importante? Sim. Então a letra A não é. Letra B. Deixar os ambientes bem ventilados é uma medida protetiva? Sim. É sim. Porque como é uma doença de via respiratória, e aqui está falando não só da influenza, mas desses outros tipos de doenças respiratórias, então sim, gente, manter o lugar bem ventilado é uma medida protetiva. Letra C. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, garrafas e talheres. Sim, gente, é também. Porque a pessoa, por exemplo, pode ter espirrado na mão e vai lá e pega o objeto. Infectou o objeto. Então até por isso que a A tem a ver com a C. Então só nos resta a D. Mas aí, qual que é a D? Suspender as aulas e outras atividades para controle de surto de influenza, como medida de proteção, de prevenção e controle de infecção. Gente, isso não vai funcionar. Por quê? Não é só suspender as aulas. Não é só isso. Está no... Porque os surtos já existiram. Eles vão sempre existir. Então isso não vai... Isso não é uma medida de proteção. É uma medida pessoal. Até porque tem a ver com a questão governamental. Foge do plano do ACS. Se ficar confusa essa alternativa, pense o seguinte. O ACS, no seu dia a dia, não estou dizendo que possa ser consiga, mas no seu dia a dia, consegue suspender as aulas? Então não é uma medida de proteção. Então, além disso, a infecção vai continuar, porque se a pessoa está infectada, ela não está infectada na escola, mas está infectada na casa. Então sim, são várias alternativas que inibem que essa resposta não esteja correta. Então, aqui a nossa alternativa é a letra D. É a mais incompleta, tá? Pô, é passível de anulação essa pergunta? É. É sim. Há essas possibilidades. Mas pela sua incompletude, acaba atrapalhando aqui a resposta e acaba sendo essa a incorreta, tá gente? Beleza? É isso. Muito obrigado, gente. Se inscreva se você não é inscrito. Curta, comente, tá? Ative o seu sininho para receber as notificações. Beleza? Muito obrigado, gente, e até mais.